E a pesca da sardinha já vai a meio. Em Sezimbra, os pescadores alertam que são os que menos ganham com a venda do peixe. Eu hoje levo aqui 160 quilos. Muita sardinha. É o que se vende. Ainda é o que se vende. Em Sezimbra, por esta altura faz-se a pesca da sardinha, mas o valor que os pescadores recebem pelo trabalho, em proporção aos preços de venda praticados nas peixarias e nos supermercados, é baixo. É o que se vende, mas, antes ainda de chegar à lota, a sardinha é capturada pelos pescadores. Passam horas em alto mar ao relento, ao sabor do vento e ao frio. O dia-a-dia de quem faz da pesca ao sustento é difícil, pautado por sacrifícios e pouco dinheiro. Nós vamos vender um euro e dez, um euro e vinte, e o consumidor final vai comprar entre os seis, sete, oito euros o quilo. É uma discrepância que não tem explicação, porque nós é que temos o trabalho praticamente todo, doze horas, quinze horas por cima da água, sem jantar com a família, sem dormir com a família, sem ir poder buscar os filhos à escola. E não há meio do governo pôr um travão nisto, porque devia-se tentar criar uma entidade que regulasse a discrepância de preços para que não ganhassem 500, 600, 700% de margem de lucro com o nosso produto. Os profissionais sugerem a criação de uma plataforma que permita a compra da rainha do prato dos portugueses de uma forma mais justa. Porque é que o Ministro das Pescas e o Ministro da Economia não tentam criar algo, uma plataforma, por exemplo, para as pessoas em casa, o cidadão normal, conseguir comprar o pescado sem ter que ser uma pessoa coletada nas finanças. Portanto, julgo que se o cidadão normal tivesse uma plataforma, uma aplicação no telemóvel que permitisse comprar diretamente ao pescador, estou em crer que nós não iríamos vender o peixe ao consumidor final a um euro e dez. E se calhar as famílias que não têm poder de compra para pagar a seis, sete, oito euros na peixaria e nas grandes superfícies, se calhar compravam a nós pescadores a dois, cinquenta, a três euros, quatro euros o quilo, que para nós era uma ajuda enorme. Com a época da pesca da sardinha já a meio, certo é que ainda não será este ano que quem pesca recebe o valor que merece pelo trabalho. Legenda Adriana Zanotto